Fala família, tudo bom? Hoje eu quero fazer um pedido muito simples e muito rápido para vocês, mais de 80 mil inscritos. O meu amigo Rodrigo Ogro, do Box do Ogro, lá em Porto Alegre, ele está participando de um concurso da GEDORI. A GEDORI é uma das maiores fabricantes de ferramentas de mecânica do Brasil. E o Ogro, ele tem um box e a coisa mais legal que ele faz é ajudar as pessoas, ajudar os motociclistas. Então, nesse box do Ogro, ele compartilha informação, compartilha treinando algumas pessoas e, principalmente, dando suporte aos nossos irmãos motociclistas que passam por Porto Alegre. Então, eu, inclusive, vou passar lá em março, com a viagem do Cruzando Fronteiras, e com certeza o Ogro vai dar o suporte a Vestron e a motocicleta do meu parceiro, fazendo a manutenção. E graças ao Ogro, vários outros motociclistas também têm esse apoio. Só que a gente precisa dar esse apoio para o Ogro. Então, o Ogro, ele está participando de uma promoção da GEDORI, que é chamada Tuhiro GEDORI. E ele precisa de votos. Muitos votos. Muitos votos. E só faltam dois dias para terminar esse concurso. De quem é mais votado, leva um kit completo de ferramentas da GEDORI. Então, eu quero conclamar todos vocês, galera. E aí eu peço, por favor, façam isso. Deem esse apoio ao meu amigo Rodrigo Ogro. Porque, vamos imaginar, hoje a palavra mais importante dos tempos atuais é compartilhar. Então, um cara como esse, que tem um coração gigante, que tem um box, que ele dá, além de pouso, suporte mecânico, até banho para a galera que ele disponibiliza lá para os viajantes tomarem banho, darem uma geral na moto. Enquanto ele está também dando suporte mecânico, o cara está compartilhando o que é dele com todos nós motociclistas. Então, vamos dar uma ajuda para ele? Vamos também compartilhar dando voto? Então, eu quero pedir para vocês, cada um de vocês, por favor, acesse o link que está aqui na descrição. Nesse link aqui, vocês vão votar no Rodrigo Ogro. Beleza? Que é o meu amigo. E eu estou dando todo esse suporte aqui. Não só ele, como todos os participantes do movimento Força Custom. Então, fica aqui meu beijo, Rodrigo. Você é um cara extraordinário. Parabéns pela proposta. E independente de você participar dessa ação da GEDORI, você é um cara com um coração gigantesco. Eu tenho certeza que os meus inscritos vão participar em massa, votando no Rodrigo Ogro, para que você ganhe todo esse kit de ferramentas e que você possa ajudar mais pessoas. Pessoal, assiste o vídeo aí do Rodrigo para vocês entenderem como é que é o Boxe do Ogro. Beijão. Não esqueçam. Votem. Está aqui o link na descrição. Dá um clique. São cinco minutos, galera. Cinco minutinhos e você vai ajudar aí a muitos motociclistas. Beijão. Boa noite, Burizada. Meu nome é Rodrigo. Sou o Ogro do canal Dainapo do YouTube de Mototurismo. Estou aqui no Boxe do Ogro. Vou mostrar um pouco das ferramentas e vou falar da proposta do Boxe. Então, o Boxe do Ogro é uma garagem que eu estou equipando com ferramentas para compartilhar com os amigos conhecimento em mecânica, fazendo a própria manutenção e também dando suporte para motoviajantes de todo o Brasil, do mundo. Já teve gente de vários países. A gente ajuda no que pode com um pouso, com um banho, com algum ajuste na moto. Eu mostrei ali o macaco. Tem um compressor de ar. Tem carregador de bateria. E eu estou concorrendo a esse prêmio da G-Dore para equipar melhor ele e poder fazer mais manutenção e continuar ajudando esse povo todo aí. Falou, Gurizada. Então, tá. Esse aí é o Boxe. Vou mostrar daqui, ó. É uma garagem com uma bancada de ferramentas. Eu já tenho alguma coisa ali de milimétrica. Tem umas ferramentas G-Dore, é claro. Ó, de polegada. Tem as milimétricas. Tem mais um kit ali de polegada. Tem esses torquinhos. Tem um torquímetro. Não sei se vai dar para ver. Está dentro dessa caixa, tem um torquímetro. Tem ali, ó. Material para tirar filtro, trocar óleo, graxeira, calibradores de pneus. Então, o Boxe do Ovo não se resume só a uma garagem oficina. A gente também recebe aí e dá suporte para quem está de passagem aqui por Porto Alegre. Então, é isso aí, Gurizada. Qual é a proposta do Boxe do Ovo? É compartilhar a ferramenta, compartilhar a amizade, compartilhar conhecimento e dar um suporte aí para o pessoal que está cruzando aqui por Porto Alegre que está de passagem viajando aí para o Uruguai, para a Argentina ou até mesmo para os nossos vizinhos aqui que metem a mão na massa e querem fazer a sua própria manutenção. Esse é o propósito principal do Boxe do Ovo, é compartilhar, fazer amizades e ajudar a irmandade aí. Um grande abraço.